O último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um atacante, um zagueiro contratado aí pelo Cruzeiro Já acordei com o Crias da Toca, o crédito aí pra eles, excelente Instagram lá também, posta todas as informações da base do Cruzeiro Ele falou, postou aí que o Ricardo Bordon, jogador que vai chegar pro Sub-17 do Cruzeiro E assim, um jogador que teve boas passagens pela Ferroviária de São Paulo e assinou esse primeiro vínculo aí com o Cruzeiro, vai jogar no time Sub-17 Eu tentei pegar alguns números dele pela equipe da Ferroviária, pelo que mostra aqui pelo site O Gol, onde eu pego as informações de todos os jogadores aqui pra vocês Um site bem confiável, ele tem apenas 15 anos de idade, eu fiquei surpreso, ele parece ter uns 18, 17, que nada, 15 anos pra ele E nessa atual temporada pela Ferroviária Sub-17, 6 partidas com 2 gols marcados e olha que ele é zagueiro Vale lembrar que ele é filho do Marcelo Bordon, o sobrenome aí bem parecido, é igual né Um jogador que jogou muito tempo no São Paulo, foi campeão de muitas coisas pelo tricolor paulista E depois foi jogar no Stuttgart da Alemanha, ficou 6 temporadas por lá, mais 7 anos no Schalke 04, lá da Alemanha também E aposentou em 2010, 2011, no Al-Hayam, equipe lá do Catar Enfim, o pai dele foi um excelente zagueiro e se o filho seguir por esse mesmo caminho, acho que o Cruzeiro acertou bastante em trazer esse atleta E olha que aí, na Raposa teve uma reformulação gigantesca nas categorias de base Até quero trazer um vídeo depois aqui pra vocês, só com notícias de vários jogadores assinando o primeiro vínculo profissional Outros renovando com as equipes de base, Sub-17, Sub-20, tá tendo umas grandes mexidas E eu tô gostando muito bom, eu tô achando muito interessante esse trabalho na base Tendo feito e uma grande reformulação, né, desde quando o Ronaldo comprou o clube no final do ano passado E você, conhecer o atleta, lembra aí também, né, do Marcelo Bordon, zagueiro muito conhecido aí Que jogou a Copa América e foi campeão da Copa América de 2004 pela seleção brasileira O filho dele aí, o Ricardo, Ricardo Bordon, chegando aí pro Cruzeiro no Sub-17 Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse Aqui na tela final eu vou deixar essas duas sugestões de vídeo pra vocês Uma aqui onde o Pesolano rasga elogios para o Rascaeta aqui, que ele falou do meio campista uruguaico Que fez muito sucesso aqui no Cruzeiro, além também desse outro aqui Onde eu falo sobre o Felipe Machado, será que ele vai jogar no Internacional no ano que vem? Vai lá dar uma olhada que história é essa Além também do link aqui embaixo, da Mr. Big Feijoadas Pra você pedir aí sua feijoada pra almoçar, né, agora aí nessa parte do almoço, na parte da tarde E também da Robotiv pra você começar a automatizar suas apostas com 20% de desconto Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui E até mais, valeu!